Volvo X C60 2015, Start-Stop inoperante, desativado, mensagem no painel, bateria baixa, sendo que a bateria são boas, bateria são novas e o carro continua com o sistema de Start-Stop sem funcionar. Nós da Tecnauta e Brusque Santa Catarina, em parceria com a Tecnomotor, vamos trazer esse vídeo para você e a solução do seu problema, beleza? Então vem com a gente depois da vinheta. Bem-vindo ao canal Tecnauta, bem-vindo ao canal Tecnomotor, meu nome é Thiago, eu sou instrutor da Tecnomotor, parceiro do Tecnomotor e trazemos esse conteúdo para você, para ajudar você no seu dia a dia. Então se inscreve no nosso canal, ative o sininho, dê o like, que é muito importante para nós, o apoio de vocês. Então vamos lá, vamos resolver esse carinha aqui, Volvo XC60, certo? Start-Stop inoperante. Qual foi a solução aqui, pessoal? Primeiro eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o sistema, tá? Esse carro aqui nós temos uma bateria principal, que é uma bateria tecnologia AGM, tá? Vou ligar o flash aqui. Bateria com a tecnologia AGM, bateria específica para Start-Stop, beleza? A bateria tem que estar em boas condições. Temos já um vídeo explicando sobre o teste de bateria com o nosso testador aqui, que é um testador bem bacana. Vou botar aqui no link do vídeo também para vocês. E a bateria estando ok, existe um reset do BMS. BMS é esse carinha aqui, ó. Esse cara, ele testa toda a corrente que passa pela bateria. Então, tanto parte de carregamento de bateria, tanto parte de corrente de partida e o consumo da bateria em tempo real. Esse cara faz a verificação e ele informa para o carro se a bateria está ok, certo? Fora essa bateria aqui também, nós temos aqui, ó, uma bateria auxiliar aqui, que é uma bateria que muitos carros utilizam. Land Rover, Volvo, Mercedes utilizam bateria auxiliar também, que influencia muitas vezes no Start-Stop, beleza? Esse carro aqui temos uma bateria com problema auxiliar, foi substituída. Mesmo assim, o Start-Stop não voltou a funcionar. E eu vou mostrar para vocês a solução que a gente teve aqui. O que acontece? Quando a gente ligava esse carro, agora, na verdade, pessoal, o carro já foi resolvido o problema, mas eu vou fazer o procedimento para vocês entenderem, tá? Quando nós ligarmos, só não abrir a porta, aparecia aqui, ó. Mesmo com as baterias boas, o sistema cruzava. Então, entramos aqui com o nosso raster, agora eu vou tirar o flash e vou cantar a pedra para vocês. Poxa, Thiago, é simples e fácil, porém, tem que prestar atenção nos detalhes, tá? Vamos aqui em Volvo. Essa aqui é uma Volvo 2015, essa aqui é uma Volvo XC60, beleza? Certo? Então, aqui a gente vem aqui, ó, em carroceria, tá? Código de falha, temos o código de falha de tensão de bateria passado. Vamos apagar esse código de falha aqui. Perfeito? Memória apagada. Existe parte de programação, não é o que nos interessa agora. Nós vamos em ajustes, tá? Reset do sistema de monitoramento de bateria. Vamos aqui no reset. E aqui, pessoal, essa mensagenzinha grande, que muita gente não lê, é de extrema importância para o reset ser efetivado, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Reset do sistema de monitoramento de bateria. Para que o sensor de monitoramento de bateria calcule o nível de carga correto da bateria, o veículo deve estar de modo de espera por pelo menos 4 horas após o reset. Em alguns casos, 6 horas em modo de espera pode ser necessário. Isso ocorre com a condição em que a chave da ignição tenha sido removida, as portas estejam fechadas e o carro esteja trancado. Se o nível de carga ainda estiver abaixo, o recurso de regeneração de energia de freio e recurso de start-stop não serão permitidos, porque a bateria requer carregamento. Então, pessoal, não adianta vocês fazerem o reset de bateria e não obedecer o que está escrito aqui, que é esperar 4 a 6 horas, certo? Tem que fazer o reset de bateria, baixa o capu, fecha os vidros, trava o carro, deixa a bateria em descanso, em repouso total, para o sistema entender como é que ela está. Nem sempre a mensagem da bateria some de cara. Às vezes, depois de 6 horas, vocês vão abrir a porta, a mensagem vai estar lá ainda, mas após um ciclo de virada de chave, após dar uma volta com o carro, ele vai se estabilizar, beleza? Então, fica a dica para vocês, que tem que fazer o quê? Esperar realmente de 4 a 6 horas, com o carro desligado, alarme acionado e tudo desligado, beleza? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui, fazer o procedimento aqui. Confirmar a operação. Operação finalizada, é bem rápido, tá? Então, após a operação finalizada, vamos voltar aqui, desligamos o aparelho, vamos desligar a chave e fazer o que o scanner pediu, certo? Vamos lá. O carro já está com os vidros fechados, está sem o suporte de bateria, mas amanhã eu monto. Perfeito. Agora, vai ficar dormindo aqui por pelo menos 6 horas. Então, pessoal, mostrando então uma função bacana do nosso raster, que é reset do BMS de uma Volvo XC60. Mas é importante o quê? Observar todos os detalhes do procedimento, que é esperar então as 4, 6 horas para reset, após fazer ele e deixar o carro em descanso. Muito atento aos detalhes, beleza? E é isso aí, então. O nosso vídeo é em parceria com a Tecnomotor. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, no canal Tecnal, no canal Tecnomotor. No Tecnal tem Brusque Santa Catarina. O próximo balneário aí está pronta para atender você e ajudar você no que você precisar. Certo? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Tchau, tchau.